Da Copa Lipacel que aconteceu em Palmas veio o primeiro lugar. Era a competição regional, adulta e teve a participação de algumas atletas do Sub-17. Isso trouxe experiência e incentivo. O título de final de semana deu muita alegria e deu mais visibilidade ainda para nós, né? Que foi muito bom poder comemorar o primeiro título com o adulto. Nesta semana elas receberam material para as competições. Meia, camisa, bermuda. No último semestre a gente conseguiu parcerias importantes. Conseguimos dar para elas o uniforme de passeio, os uniformes de jogo, material tudo novo, adquirido. E a gente fica muito feliz porque isso acaba motivando elas a continuar com a gente. A equipe está preparada para jogar a 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná, fase final em Francisco Beltrão, de 14 a 19 de novembro. A competição vale vaga para a Divisão A em 2020. 98 municípios, mais de 2 mil atletas, competindo em 8 modalidades esportivas. Serão 470 partidas. 187 equipes, 12 locais de competição. A Divisão B dos Jogos é disputada pelas equipes municipais na faixa etária de 15 a 17 anos. As atletas estão bem confiantes e focadas nas orientações do professor. Tem que tentar manter o controle e fazer o que a gente treinou e ir lá e tentar ganhar a competição, fazer uma boa competição. Bastante foco. Sim, isso aí. Tem que ter, senão se desconcentrar em algum momento a gente já perde o equilíbrio de jogo e aí é complicado. A gente veio se preparando bastante, cada uma no seu espaço, encontrando o seu lugar no time. E eu acredito que a gente está bem preparado, né? Esperamos esse final de semana fazer uma boa competição e se continuar com a vitória. Essa competição resume um ano de trabalho. Elas deixaram para trás 20 equipes. A gente, no começo do ano, não imaginava chegar nesse nível, nesse momento. Mas a gente chegou trabalhando muito. As meninas são merecedoras porque elas sofreram bastante. E está encaixando. Eu acho que ainda é possível melhorar. A gente vai lutar, claro, para subir de divisão, vai lutar para chegar entre os quatro, pelo menos. Tarefa bem difícil, mas a gente já está feliz pela evolução que teve. Por que não sonhar com mais um título, quem sabe o terceiro de 2019, que pode acontecer durante os jogos abertos. O trabalho é bastante intenso. Toda a equipe está determinada a alcançar bons resultados e experiências. Eu cobro bastante delas a responsabilidade, né? Tem a questão de não deixar cair o ritmo nos treinamentos. A gente sabe que a maioria tem que estudar outros trabalhos, mas a gente tem sempre conversando com elas para elas nos dar esse retorno, né? O projeto começou bem pequeno no início deste ano. E nesses últimos meses, muitas coisas aconteceram. Patrocínio, investimentos. É um conjunto de ações importante para a equipe. O Luciano, eles têm um trabalho bacana na parte social. Trabalham toda a base. Tem meninas ali de 11, 13, 15, 17. E agora vamos plantar o adulto, né? Para participar. Sem perder o entusiasmo de tantas conquistas neste ano, depois da última conversa com a comissão técnica antes da viagem, elas aproveitaram para descontrair um pouco na aula do programa Medida Certa. Música 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 Música